Depois da meia-noite você tá na sua pica Depois da meia noite você tá na tua pica Depois da meia noite você tá na tua pica Depois da meia-noite você tá na sua vida Depois da meia-noite você tá na sua vida Depois da meia-noite você tá na sua vida Tchau, tchau Tchau, tchau